Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o tutorial dessa bolsa linda aqui, uma bolsa saco feita em fio de malha. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. É uma bolsa toda feita em fio residual, tá? Inclusive a parte da base. E o bacana dessa aula é que você consegue adaptar e fazer do tamanho que você preferir a sua bolsa. Então dá pra fazer uma bolsa bem maior que essa, é só você aumentar ali os pontos no fundo da base e depois a altura aqui da bolsa. E eu vou deixar isso tudo bem claro pra vocês no vídeo. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like aqui no início do vídeo pra me ajudar na divulgação e se inscreva aqui no canal. Aqui a gente tem vídeos novos toda semana. Para esse modelo de bolsa eu utilizei uma alça já prontinha, que depois eu vou deixar o link pra vocês, porque essa alça ela é super baratinha, é um kit que eu compro aí por menos de 20 reais, a alça, o enforcador e o fundo da bolsa. Mas eu também acho que vai ficar super linda essa bolsa feita com alça de fio de malha. E aqui no canal eu tenho várias aulas de vários modelos de alças em fio de malha, que você pode assistir e fazer a sua bolsa com uma alça em fio de malha. Todas as cores que eu utilizei aqui foram fios residuais, então eu utilizei essa marca aqui. Eu vou deixar o link pra vocês aqui do Instagram deles, porque o Instagram deles vocês sempre vão acompanhar as novidades, sempre tem muita promoção, tem sorteio, então vão lá conferir. E também vou deixar o link da lojinha da Shopee pra vocês já irem lá ver os preços, que é super em conta. E o diferencial desse fio residual, vocês sempre veem aqui nos meus vídeos, que esse fio residual da JV Fios é selecionado. Então, por mais que seja um fio residual, ele vem com quase nenhuma emenda, quase nenhuma diferença de espessura, o que faz o produto render muito, então a gente não fica jogando fio fora, e ainda por cima paga super barato. Então, por isso que eu dou bastante, assim, preferência pra essa marca, eu tô sempre utilizando aqui, e todos esses fios aqui foram dessa marca JV Fios. Pra confecção, então, da bolsa, eu utilizei a agulha número 7, uma tesoura, e eu utilizei também uma agulha de tapeçaria. A quantidade de fios que eu utilizei, como eu fiz a base também, em fio de malha, eu gastei 550 gramas. É um pouquinho mais do que esse rolo aqui, tá? Se você decidir fazer só com uma cor, então é bom que você tenha um pouquinho mais de 500 gramas, mas você também pode utilizar a base em couro sintético, caso você preferir, aí já economiza ali no fio e você consegue fazer com um rolinho só. Eu gostei de fazer ela bem colorida, já pra mostrar pra vocês, né, todos esses fios aqui que eu utilizei, pra vocês verem que é fio residual, e todos eles encaixaram bem certinho, mesmo tendo diferença de espessura, a gente consegue deixar o trabalho bem bonito, e também aproveitar, né, que tá chegando o verão, e a gente vai usar muitas cores aí coloridas, e deixar a bolsa bem animada, né? Então, já quis colocar essas cores aqui pra ficar uma ideia aí pra vocês, uma sugestão, que dá pra fazer colorida e ficar super bonita. Eu vou deixar todos os materiais que foram utilizados aqui, as medidas, novamente aqui abaixo do vídeo, porque às vezes eu esqueço de falar alguma coisa aqui, vai estar tudo aqui, junto com os links das lojas que eu compro os itens, tá? Vou deixar pra vocês a loja que eu compro essa alça, vou deixar o link do fio também, pra vocês conhecerem, e vou deixar também minha rede social pra vocês me acompanharem por lá, porque lá eu consigo conversar com vocês mais de perto, sempre tem novidades todos os dias nos stories, e aí a gente consegue ter uma aproximação maior, tá? Se você tiver qualquer dúvida, já deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, se gostou da aula também, pode deixar aqui seu comentário, que eu vou gostar muito de saber que você tá assistindo as aulas aqui do canal. E agora, bora lá começar mais um tutorial, então. Então, eu vou iniciar aqui com a base, e essa base que eu vou mostrar pra vocês, ela pode ser feita do tamanho que você preferir, então eu vou fazer aqui no tamanho que eu escolhi, mas você pode fazer até alcançar a medida que você desejar, tá? Então, eu vou te passar, além das correntinhas que eu vou fazer, também vou te passar os centímetros. Caso você queira fazer do tamanho da minha, aí você não siga a quantidade de correntinhas, siga a quantidade de centímetros. Então, eu vou começar aqui com a laçada inicial, deixo sobrar aqui uns 10 centímetros de fio, e estico esse fio aqui nesses dois dedos. Vou colocar a minha agulha aqui embaixo, e eu vou dar um giro completo na minha agulha, pra ela voltar aqui nessa posição de novo. Vou laçar o fio aqui pra dentro, ó, passo a agulha aqui embaixo, e trago aqui pra dentro dessa laçadinha. E formou aqui a minha laçada inicial e uma correntinha. Eu também vou fazer ponto aqui dentro dessa laçada, então, eu conto ela como uma correntinha. Então, eu já vou contar aqui que eu tenho duas correntinhas, e vou fazer mais algumas correntinhas aqui, pra dar o comprimento da minha base. No total aqui, eu tenho 12 correntinhas, e elas ficaram com 16 centímetros de comprimento. Eu vou fazer uma correntinha a mais pra virar o meu trabalho. Então, eu vou ficar com 13. Se você fizer 20 correntinhas, faça uma a mais sempre. Eu sempre gosto de trabalhar com números pares, e uma correntinha a mais pra começar o trabalho. Na terceira correntinha a contar da agulha, eu vou colocar a minha agulha aqui, vou laçar o fio, vou dar altura, e vou laçar de novo, passar aqui dentro dessas duas alças, formando o meu primeiro ponto baixo. Na correntinha seguinte, coloco a minha agulha na alcinha de cima, laço o fio, dá altura, tá? Deixa a tua agulha reta, essas duas alças ficam na mesma altura, assim, o teu ponto sempre vai ficar bem uniforme. Laça e tira aqui as duas alcinhas, fazendo outro ponto baixo. E eu vou seguir fazendo ponto baixo, até chegar lá na minha laçada inicial. Tá? Tchau. Fiz aqui meus pontos baixos, foram 11 pontos baixos até agora, e eu vou fazer o décimo segundo aqui na laçadinha inicial. Coloco a minha agulha aqui, laço o fio, vou dar a altura, e vou fechar aqui um pontinho baixo. Ó, aqui então ficou minha primeira carreirinha. Vou começar a carreira seguinte, agora a gente vai trabalhar a largura. Vou fazer aqui uma correntinha, viro o trabalho pro lado de cá, pro outro lado, ó, tá aqui, e vou virar pra cá. Aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos trabalhar fazendo ponto baixo nesses espacinhos entre os pontos aqui, esse espacinho maior, ó, aqui, tá? Só que como a gente fez essa correntinha, então, esse primeiro espaço eu nunca vou trabalhar. Essa correntinha eu já conto com um ponto, e aí eu venho fazendo o segundo ponto já no segundo espaço aqui, ó. Laço, altura, e faço ponto baixo. Então, aqui eu já conto que eu tenho dois pontinhos baixos, e eu tenho que ter sempre 12, tá? A mesma quantidade que você fez aí na sua primeira carreira, ela sempre vai ser toda vez a mesma quantidade de pontos. Então, eu já fiz dois, tem que fazer mais dez. Por enquanto aqui é só ponto baixo, tá? Fiz aqui, até agora, 11 pontinhos. E aqui pra fazer o último, eu não pego nesse espacinho aqui, eu gosto de pegar bem no cantinho pra ficar reto, tá? Então, eu vou pegar essa alcinha que tem aqui na lateral, coloco a minha agulha aqui, e pego essa alcinha aqui em cima. Aí, vou laçar o fio, vou dar altura, e meu último pontinho baixo eu fiz ali. Ó, assim. Vou fazer aqui uma correntinha, viro o trabalho pra cá, a partir do segundo espacinho eu começo a fazer meus pontos baixos. Vou fazer a mesma quantidade da primeira carreira, até chegar aqui no finalzinho. 11 pontinhos baixos, vou fazer o último, sempre pegando aqui na laçadinha do lado, e nessa outra alcinha que fica aqui em cima. A altura, e vai fechar aqui o ponto baixo. Depois, você vai vendo que vai ficar bem retinho aqui na lateral. E, ó, agora a gente tá trabalhando só a largura. É só essa repetição, então, até você alcançar a largura da bolsa que você quer. Eu vou fazer aqui mais algumas carreiras, e depois eu já volto com vocês e falo quantas vezes eu fiz mais carreiras, e quantos centímetros ficou, tá? Então, eu já volto aqui. Eu fiz aqui um total, então, de seis carreirinhas, e aqui a minha base ficou até o momento, porque a gente vai fazer o acabamento ainda. 18 centímetros de comprimento, por 11 centímetros de largura. Talvez você tenha feito, então, a mesma quantidade de correntes e tá se perguntando por que que não ficou do mesmo tamanho, mas é porque tem as variações de fios, tá? Dependendo do que que você tá aí, se for mais fino, vai ficar menor, se for mais grosso que o meu, vai ficar maior. A agulha também interfere bastante, se você estiver usando outra numeração de agulha, vai mudar o tamanho. E até o próprio ponto da gente também, tá? Nunca é igual da outra pessoa. Então, o meu aqui, às vezes, é um pouquinho mais solto, o teu é um pouquinho mais apertado, e isso vai mudando aí o tamanho da base. Então, se tiver diferença, o tamanho é por isso, tá? Então, aqui você consegue, então, fazer mais correntes no começo pra ficar mais comprida, e mais carreirinhas aqui pra ficar mais larga. Aqui, então, a gente vai fazer um acabamento, e o que que acontece? A gente vai fazer acabamento de ponto baixo em toda a voltinha. Só que essa última carreira aqui, ela já tem ponto baixo, então, eu não preciso terminar aqui e fazer um acabamento aqui também, que aqui já tá pronto. Então, a gente faz acabamento nessa lateral, aqui em cima, e essa lateral aqui, tá? Aqui onde eu fiz meu último pontinho baixo, eu vou entrar aqui com a agulha de novo, sem fazer correntinha, sem nada, tá? Pra esse modelo de base, vai ser direto aqui, ó. Entra aqui de novo, no mesmo espacinho que saiu esse ponto baixo, laça o fio da altura, e fecha aqui um ponto baixo. Então, eu fiz a minha volta, a minha quina da base. Vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui, tem dois tipos de espaços que a gente vai trabalhar. Um tem duas correntinhas aqui, e o outro tem um buraquinho, ó. Então, são esses dois tipos de espaços onde a gente vai colocar a agulha. Então, primeiro, eu vou colocar aqui nessas duas alcinhas. Laço, dou altura, e fecho ponto baixo. Gente, eu falo sempre, né? Dá altura. Se a gente não dá altura, fica apertado ponto, e fica buracos, tá? Então, sempre dá essa alturinha. Vou fazer aqui um pontinho baixo, nesse espacinho. Aqui, um pontinho baixo. Aqui, um pontinho baixo. Então, eu fiz aqui a quina, e quatro pontos baixos sozinhos. Um, dois, três e quatro. Agora, eu vou fazer a próxima quina. Vai ser bem aqui em cima, nessa correntinha. Coloco a minha agulha aqui. Laço o fio, e faço ponto baixo. De novo, aqui nesse mesmo lugar. Entro, laço, e faço ponto baixo. Tá? Então, a gente fez aqui duas quinas. Vamos fazer agora pontos baixos aqui. Essa parte que a gente vai trabalhar, aquelas correntinhas lá do início. Então, aqui embaixo de cada correntinha, eu coloco a minha agulha, laço, altura, ponto baixo. Correntinha, laço, altura, ponto baixo. Vai ajustando aqui pra ficar certinha. E continuamos fazendo aqui ponto baixo. Até agora, eu não tive nenhuma diferença de espessura no fio, e nenhuma emenda. Parece que a gente tá trabalhando com o fio premium. Só que, pra mim, o fio residual dá mais estrutura do que o premium, né? Não fica aquela coisa molenga. Por exemplo, o fio premium, pra mim, eu não gosto de fazer bases. Porque se você faz uma base com o fio premium, a tendência é afundar, né? Quando você coloca alguma coisa dentro da bolsa. E essa daqui, ela fica bem mais estruturada. Então, eu gosto bastante de fazer com fio residual, por isso também. Então, continuo aqui fazendo pontinhos baixos. Aqui, depois dessa voltinha, eu fiz dez pontos baixos. E aqui, você vai encontrar aquela pontinha de fio lá do início. Você pode abrir ela um pouquinho, você vai ver que vai ficar um espacinho aqui, ó. E aqui dentro, a gente coloca dois pontinhos baixos pra fazer essa quina. Um. E dois. Como eu tinha quatro pontos sozinhos aqui entre as quinas, aqui também tem que ter quatro sozinhos, tá? Essa pontinha de fio, a gente já vai arrematar ela agora, enquanto faz os pontos. Então, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto. Pego ali embaixo daquelas duas correntinhas. Duas alcinhas. Ó, essa ponta de fio fica em cima da agulha. Eu laço o fio, a altura, e fecho aqui o ponto baixo. Daí, esse fio vai ficar escondido aqui no meio do ponto. Próximo espacinho. Essa pontinha em cima da agulha. Laço o fio, a altura. Fecho aqui um ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Já vou cortar essa pontinha de fio. Que ele já ficou firme aqui atrás, tá? Escondidinho atrás dos pontos, então, não vai escapar mais. E aí, a gente vai fazer o último ponto baixo aqui. Vou pegar aqui, vou fazer o ponto baixo. E agora, a gente não faz outro ponto baixo junto, porque já tem aqui o início aqui, quando a gente começou a fazer pontos baixos, tá? Tem uma voltinha aqui que vai simular um ponto baixo também, como se estivesse junto com esse aqui. Então, a gente não faz. E aí, a base tá pronta. A gente vai fechar essa base agora pra começar a subir a bolsa. Vou fazer o fechamento aqui, ó. Solta um pouquinho essa correntinha. E aqui, no início, vai ter essa primeira corrente aqui em cima. Nessa corrente aqui, você coloca a sua agulha lá de trás, aqui pra frente. Alcança essa alça aqui pra puxar lá pra trás. Aqui, a gente tem que fazer... Aqui, a gente tem que ajustar até ficar bem parecido com as outras esquinas. Então, eu vou levar essa correntinha pra lá, vou arrumar aqui. Vou tirar a minha agulha daqui. Pra formar essa laçadinha aqui, essa alcinha, tem duas perninhas que foram pra cá. Eu vou pegar apenas uma das perninhas, mas não solta essa correntinha, senão ela volta. Então, eu vou pegar aqui com a agulha uma das perninhas. Coloco essa alcinha aqui na minha agulha. Laço o fio e puxo aqui pra frente uma alcinha. Uma correntinha, ó. Essa correntinha, também tô dando uma alturinha nela. Vou laçar o fio e vou fechar aqui um ponto baixo. Tá? Então, aqui a gente já tá começando a subir. A medida, então, da minha base do final foi 21 cm de comprimento... Por 13 cm de largura. Agora, então, a gente vai começar a subir a bolsa e a gente vai fazer uma carreira aqui no início de ponto baixo. Pra fazer o ponto baixo aqui, a gente já começou o primeiro ponto baixo. Eu vou pegar sempre na alcinha aqui da correntinha, ó. Eu não vou passar embaixo da correntinha toda. Eu vou pegar na alcinha da correntinha lá em cima, ó. No meio, entrar no meio da correntinha. Aí, eu alcanço essa alcinha, só que pra não ficar um buraquinho, eu também vou pegar essa alça que tem aqui atrás. Todo ponto tem essa alcinha aqui, ó. E aí, eu pego aqui também, que daí o ponto fica bem fechadinho. Vou laçar o fio, trago aqui pra frente. Dou a alturinha, as duas alças têm a mesma altura. Laço o fio, passo aqui fechando aqui um ponto baixo igual o ponto baixo que a gente fez na base. Pra fazer o próximo ponto, entro na correntinha, pego aquela laçadinha lá atrás. Vou laçar o fio, a altura, e fecho um ponto baixo. Então, essa parte aqui tem que tá virada pra você, tá? Depois a gente já vai subir assim. Próxima correntinha, laçadinha lá atrás. Laço o fio, a altura, e fecho aqui um ponto baixo. É só essa repetição assim, tá? A carreira inteira. Tem que dar a alturinha no ponto, deixar sempre as alcinhas na mesma altura, pros pontos secarem parecidos. Cheguei aqui na voltinha. Não muda nada, a gente continua fazendo apenas um pontinho dentro de cada correntinha. Aqui, aí você já vai ver que ela tende a virar pro lado contrário. Na verdade, a gente vai trabalhar com ela assim, ó. Pontinho virado pra mim. A frente do pontinho, ó. E aí, como a gente tá pegando só na alcinha de trás da correntinha, fica essa marcação, que eu gosto bastante de fazer pra deixar separado a base da subida da bolsa. Vou continuar, então, aqui. Só essa repetição, tá? Até chegar lá no final, onde vai ser o último espacinho. Aí, eu volto com você pra gente fazer o fechamento e começar a próxima carreira. Fiz toda essa carreira de pontinhos baixos, pegando na alcinha de trás, ó. Daí, fica essa marcação aqui. Então, fiz em todas as correntinhas um ponto baixo. Aí, cheguei aqui no finalzinho, onde tem o último espaço pra fazer ponto, fiz o último pontinho aqui. E vou fechar a carreira agora pra subir a próxima. Só essa carreira aqui, que era de ponto baixo assim, tá? Agora, a gente vai trabalhar diferente. Então, aqui, eu vou soltar essa correntinha. Vou identificar aqui o primeiro ponto baixo e a correntinha que vem depois dele. Vou passar minha agulha de dentro pra fora aqui, ó. Embaixo dessa correntinha. Essa corrente, ela separa aqui o primeiro do segundo ponto. Vou colocar esse fio aqui na agulha e vou puxar aqui pra dentro. Quando eu puxo aqui, essa alça, ela tem que parecer com essas correntinhas na distância aqui, na largura, tá? Então, cuida pra deixar bem certinho. Vou tirar minha agulha daqui. Vou segurar essa alça pra ela não voltar aqui pra frente. E agora, eu vou entrar no centro do ponto baixo. Eu vou mostrar pra vocês aqui com a outra agulha, de trás pra frente, onde que vai eu ter que colocar minha agulha, tá? Ó, é no centrinho do ponto, no meio aqui, tá? Aqui tá o ponto baixo, é o centro dele, não na correntinha. Na correntinha também é um jeito de fazer, mas muitas pessoas confundem às vezes, tá? Como a gente vai fazer no centro do ponto, é aqui que eu vou colocar a agulha. Só que a gente coloca aqui pela frente. Ó, coloco aqui no centrinho. Vou segurar essa alça aqui e vou puxar o fio lá de trás aqui pra frente. Vou puxar aqui uma alcinha também. Dou uma alturinha nessa alcinha. Alcanço essa alça aqui na agulha. Laço o fio, passo dentro das duas alças e vai formar aqui um ponto baixo centrado. Ele tá saindo de dentro do outro ponto. Vou fazer aqui uma correntinha. E agora, a gente vai trabalhar ponto meio alto a volta inteira, a carreira inteira, tá? Essas duas correntinhas é só pra simular um ponto meio alto. E a gente tem que começar, então, tem que ser com duas correntinhas. Ó, eu vou laçar o fio na agulha. Vou entrar no centro do ponto seguinte, ó, no meinho do ponto. Coloco a agulha aqui, então, pego o fio lá atrás e puxo. Quando eu puxo aqui, eu preciso alongar esse fio, ó. Deixando a agulha reta, você vê que todas as três alças têm a mesma altura. Então, a altura dessas correntinhas aqui, ó. Aí, eu vou laçar o fio. E vou passar dentro de todas as alcinhas de uma vez. Vai ficar só uma correntinha. E aí, eu fiz o ponto meio alto. Vamos pro próximo. Laço o fio na agulha. Entra no centro do ponto seguinte. No meinho dele. Lá atrás, eu vou buscar o fio, vou puxar aqui pra frente. Chegou aqui na frente, a altura no fio, pra deixar tudo do mesmo tamanho. Da mesma altura. Laço e tiro as três. Outro ponto meio alto. Próximo ponto meio alto. Laça. Entrei no centro do ponto. Lacei. A altura. Laço. Passo dentro de todas as alcinhas. Vai sobrar só uma correntinha. Fiz outro ponto meio alto. É só essa repetição aqui. Então, só precisa cuidar onde a gente coloca aqui. De onde tá saindo esse ponto, tá? Pra não ficar diferente aqui. E não ficar outro trabalho, né? Às vezes as pessoas falam, ah, Joana, mas não tá ficando igual. É porque confunde muito e pega no meio do ponto aqui, entre as correntinhas. Entre os pontos, né? Na correntinha embaixo. E não no centro do ponto. Ó, laço o fio. Centro do ponto. Laço. Altura. Laço e tiro as três. Só pra só uma correntinha na agulha. E mantenha essa repetição aqui, tá? E mantenha essa repetição aqui. Vai ficando os pontinhos assim, então, mais compridinhos, mais alongados do que esse da primeira carreira. E eu vou fazer isso em todos os pontinhos aqui. Em todos os pontinhos, dentro do centro de cada pontinho. Até chegar aqui no último espacinho, no último ponto. Quando chegar aqui, a gente volta pra fazer juntos o fechamento e iniciar a próxima carreira. Fiz toda a carreira, então, de ponto meio alto. Ficou assim. Todos os pontinhos da carreira anterior, eu coloquei um pontinho meio alto dentro. Nas voltinhas também, só um. E aí, chegou aqui no finalzinho, então, fiz o último. E agora, a gente vai fazer o fechamento pra começar a fazer a próxima carreira. Agora, esse fechamento, eu vou te mostrar aqui. E você deve anotar esse minuto, pra toda vez que você precisar fechar, você vem aqui e assiste esse minuto, tá? Se você tiver dúvida ainda em como fechar. E depois eu volto aqui pra te mostrar como faz quando a gente vai trocar a cor. Então, pra fazer o fechamento da carreira, puxa toda essa correntinha. Vem aqui, de dentro pra fora, embaixo dessa corrente, e separa o primeiro do segundo ponto. Conta aqui duas correntes. Na terceira, você vem com a agulha lá de dentro pra fora. Alcança essa alça na agulha e puxa aqui pra trás. Ajusta aqui pra ficar parecendo com as correntinhas. Vou soltar essa correntinha aqui. Vou entrar dentro dessa corrente aqui no centro dela. Laçar o fio lá atrás. Puxar aqui pra frente uma alcinha. Vou alcançar essa alça que eu deixei ali atrás. Laçar o fio. E fazer aqui um ponto baixo. Pra começar essa carreira, todas as carreiras, a gente sempre vai ter que começar com duas correntinhas, tá? Então, aquela ali que a gente fez. E mais uma. Aí, vamos começar o próximo ponto. Sempre agora ponto meio alto. Laça o fio. Vem aqui, ó. Tem essa alcinha atravessadinha. Você vai pegar aqui atrás dela. E vai passar a agulha lá pra trás, ó. Entrei aqui dentro dela. Passei a agulha aqui pra trás. Saí aqui atrás. Vou laçar o fio. Puxar. Vou dar uma altura. E aí, vou fazer meu ponto meio alto. Olha de onde ele tá saindo. Tá saindo de trás dessa alcinha que tá deitadinha aqui, ó. Vou fazer o próximo. Laça. Entra aqui na alcinha. Leva o fio lá pra trás. Agulha lá pra trás. Laça. Altura. Laça. E tira todas as alças. Outro pontinho meio alto. Laça. Entrei aqui. Levo a agulha lá atrás. Laça. Altura. Tira todas as alcinhas. Ó. Então, depois a gente vai trabalhar de novo, né? Na carreira seguinte aqui, ó. Sempre aqui, tá? Nessa alcinha aqui primeiro. Entra com a agulha aqui. E daí, leva a agulha lá pra trás. Ó, quando eu tô levando lá pra trás, eu entro dentro do espaço desse ponto maior que tá aqui embaixo, ó. Que é duas perninhas. Entro aqui e vou lá atrás buscar o fio. Entra primeiro aqui. Já aponto a agulha lá pra trás. Laça. Laça. Altura. Opa, esqueci de laçar antes de entrar, né? Ó. Laça. Entra, laça. Altura. E faz o ponto meio alto. Então, é só essa repetição aqui. Eu vou fazer essa carreira. E na carreira seguinte, eu já vou trocar a cor. E aí, eu volto aqui com vocês pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer a troca de cores. Pronto. Fiz mais uma carreira aqui, então. Com os pontos meio altos. Olha como fica. E aí, cheguei aqui no finalzinho, agora eu vou trocar a cor. Você também pode deixar pra trocar, não precisa exatamente trocar como eu aqui, né? Depois de duas carreiras. Pode fazer do jeito que você preferir. Mas eu vou te mostrar como faz a troca de cores. E aí, você anota esse minuto. Sempre que você precisar trocar de cores e tiver dúvida, é só assistir aqui de novo. Então, vou fazer o fechamento da carreira. Solto essa correntinha e venho naquela corrente que separa o primeiro do segundo ponto. Alcanço essa alça na agulha e puxo aqui pra dentro. Ajusto aqui pra ficar do tamanho das correntinhas. Agora, eu vou entrar dentro dessa correntinha aqui. Vou laçar agora o fio que eu vou começar a trabalhar. Então, eu dobro aqui uma pontinha, ele precisa sobrar aqui uns 10 cm de fio. E aí, eu puxo aqui pra frente a laçadinha que eu vou começar a trabalhar e alcanço aquela laçada lá atrás. Passo o fio aqui, fiz aqui a primeira correntinha, subo uma correntinha e aí posso começar a fazer meus pontos meio altos. Antes disso, vamos cortar esse fio aqui. Também deixa sobrar aí uns 10 cm de fio. Vou laçar o fio aqui pra continuar, então, ponto meio alto. Vou entrar aqui, onde a gente faz o ponto meio alto. Lá, eu vou deixar essas duas pontas em cima da agulha. Laço o fio, altura, laço e tiro todas. Mais uma vez, laço o fio na agulha, entro aqui no espacinho. As pontas de fio ficam em cima da agulha pra gente ir escondendo elas. Laço e dou altura, laço e tiro as três. Já iniciei, então, com a minha carreira de ponto meio alto. As pontinhas de fio ali, elas já estão se escondendo aqui atrás dos pontos, ó. É só continuar aqui. E aí, pronto. Aqui a gente vai subindo as carreiras até chegar na altura que desejar. Se quiser trocar de novo de cor, é só fazer desse jeito. Se não, continua fazendo o fechamento da carreira igual a gente fez aqui nessa carreira anterior ao branco, tá? É só fazer essa repetição, então, até chegar na altura desejada. Se você passar o vídeo um pouquinho pra frente, você já vai ver quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros ficou a minha bolsa. Eu já volto. Eu subi aqui um total de 11 carreiras, contando a primeira carreira aqui, que é aquela de ponto baixo. Fiquei com 20 centímetros aqui de altura. E agora, a gente vai fazer um acabamento aqui pra deixar ela mais firme e não ficar tão frouxinha aqui em cima, tá? Aqui no último ponto, então, como se a gente fosse fechar a carreira normal, levamos essa alça lá pra trás. E aqui, ao invés de eu pegar agora no meio da correntinha, eu vou passar embaixo das perninhas dessa alça que tá na minha mão. Então, passo a agulha aqui e alcanço essa alcinha. Vou laçar o fio, vou puxar pra cá uma correntinha, uma alcinha. E aqui, a gente vai trabalhar ponto baixíssimo embaixo de cada correntinha dessa daqui. Então, ó, com a alcinha aqui, eu venho com a minha agulha aqui pra baixo da próxima correntinha, laço o fio e faço aqui um ponto baixíssimo. Próxima correntinha. Laço o fio, traz pra dentro dessa alça aqui fazendo ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, ó. Em cada correntinha, a gente laça atrás e faz ponto baixíssimo. E aí, vai ficando essas correntinhas aqui pelo lado de fora. Vamos fazer assim, então, em toda a bordinha. Em todas as correntinhas, até chegar ali no final. Daí, quando chegar no final, eu já volto aqui com vocês. Vim fazendo ponto baixíssimo, então, a borda inteira. Ficou assim. E aí, aqui no final, a gente vem fazendo ponto baixíssimo até o último espacinho. Aqui, se eu entrar aqui, vai ser onde já tá saindo o primeiro, então, não tem necessidade de a gente fazer o ponto baixíssimo aqui. Então, eu paro um antes. Aí, corta o fio. Pode cortar um pedaço maior, uns 15 centímetros. E aí, você vai puxar essa alcinha toda pra fora. Com a ajuda da agulha de tapeçaria, a gente vai dar um acabamento aqui, onde ficou esse espacinho aberto. A gente também vai fazer uma correntinha como as outras. Pra começar aqui a parte de baixo da correntinha, eu venho por baixo, com a agulha de tapeçaria, de baixo pra cima, embaixo desse primeiro ponto baixíssimo que tem aqui. E aí, eu levo o fio lá pra cima, formando aqui a parte de baixo de uma correntinha. Agora, eu vou fazer a parte de cima, vindo aqui por cima, e entrando aqui dentro desse último ponto baixíssimo que tá pronto aqui. Aí, eu já aponto a agulha lá pra dentro. E aqui vai ficar uma correntinha também, ó. Só ajustar pra ela ficar bem parecida com as outras. Essa ponta de fio aqui, a gente já vai fazer um arremate nela, pra que ela não escape e a bolsa não desmanche, tá? Então, quanto mais você conduzir esse fio aqui por trás dos pontos, mais firme vai ficar. Então, eu venho com a agulha assim. Cuida pra não puxar e diminuir a correntinha. E a gente vai só passando agora por baixo dos pontinhos aqui, por trás dos pontos, até você esconder bem essa pontinha de fio e ver que ela não vai escapar mais. Quando você vê que tá bem firme, aí é só cortar a pontinha que sobrou e aí tá pronto. Agora, a gente vai pra parte do enforcador. Vamos fazer um rolinho desse aqui? Vamos fazer um enforcador como esse aqui pra usar aqui pra fechar a bolsa, tá? E aí, pra fazer um como esse aqui, eu trabalhei aqui com duas cores. Se você quiser fazer mais, também pode. A gente vai pegar o fio de malha, então, das cores que a gente vai trabalhar. Vai começar juntando as duas pontinhas num nozinho aqui. Depois até você pode encurtar, se você quiser, né? Mas começa aqui com um nozinho e começa a enrolar assim. Deixa bem apertado, tá? Vai enrolando até ficar com o tamanho de um metro. Quando chegar no tamanho que você quer, você vai vir aqui, vai ter que ter deixado isso aqui bem apertado, tá? Agora, eu fiz ao contrário, mas se tiver alguém pra te ajudar, segurar uma ponta pra não soltar. Ou então, faz igual eu coloquei embaixo do queixo. Aí, chegou aqui no final, você também vai fazer um nó, tá? E vai cortar. Aí, vai ficar igual o meu aqui, tá? Precisa ter um metro de comprimento no final. Pode ser que talvez a gente possa cortar. Não pode ter menos, né? Porque senão vai faltar. Aí, então, aqui com ele prontinho. Eu vou começar colocando ele na parte de trás. Eu vou passar aqui, ó. Aqui tem a primeira carreira de pontos. Mais ou menos no... Vou deixar um intervalo aqui de três pontos. Quatro pontinhos. E vou deixar aqui um espaço mais ou menos parecido, tá? Dos dois lados. Se quiser medir, né? Se você achar melhor, pode medir com a fita. Vou puxar pra frente. E vou puxar aqui pra frente também. Aqui atrás fica assim, tá? E aí, a gente vem pra lateral. A lateral, você vai puxar pra fora. E depois, você volta aqui pra dentro. Só pula aqui um pontinho, ó. No segundo aqui, você retorna com o fio aqui pra dentro. Faz o mesmo aqui nesse outro lado, nessa outra lateral. Fez isso. Você vai trazer aqui por dentro, agora, aqui pra frente, tá? Isso aqui vai servir, então, pra fechar lá dentro a bolsa, ó. Vai dar esse formato aqui. E aqui na frente, a gente faz um nozinho, né? Faz um lacinho. E eu vou cortar aqui essas pontinhas que sobraram. Vou deixar só um nozinho mesmo. E aí, tá pronto, ó. A parte do fechamento. Depois, tem que ajustar. Vou ajustar bem certinho o meio. Porque na hora de gravar vídeo, né? Eu não consigo olhar bem certinho. E aí, fica assim o fechamento. Fica bem bonitinho, né? Desse jeito. Agora, vamos pra parte da alça. Pra parte da alça, eu vou optar por utilizar uma alça como essa daqui, que é feita em couro sintético. Eu pago muito barato nessa alça. Na verdade, ela já vem junto com um enforcador. Com o enforcador da bolsa, tá? Eu queria mostrar pra vocês esse modelinho aqui, mas também ia ficar super bonitinho também se eu usasse esse enforcador aqui. E também vem junto com uma base. Só que essa daqui não é da mesma cor, tá? Mas é porque eu já usei a base que combinava com essa cor aqui. Mas vem uma base igual a essa, a alça e o enforcador por menos de 20 reais. Eu vou deixar o link aí pra vocês, tá? Mas também aqui no canal eu tenho uma playlist onde tem todos os modelos de alças que eu já ensinei aqui no canal, feitas com o fio de malha. Então, são vários modelos de alças de bolsa que você pode utilizar na sua bolsa que vai ficar super bonito também. Dá pra fazer uma alça só de mão, dá pra fazer uma alça de ombro, né? Daquelas transversal. Então, tem vários modelos bem fáceis, tá? Então, vou deixar logo abaixo do vídeo pra vocês o link pra vocês fazerem a alça enquanto vocês não tiverem esse modelinho aqui, né? Ou do jeito que vocês preferirem. Aqui, eu só encaixo aqui. Essa alça já vem prontinha, assim, pra utilizar. É só encaixar e usar. E também dá pra utilizar uma argola, se você preferir, né? Mas eu vou colocar direto aqui na bolsa. Eu passo por baixo dos pontinhos, vai ficar bem firme ali. E aí tá pronta, então, a minha bolsa. Ó, esse foi o resultado. Bom, espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Foi feita com muito carinho. Espero ver vocês aí nos próximos vídeos. Sempre tem novidade por aqui toda semana, então não esquece de ativar o sininho. Porque daí o YouTube já te avisa e você não vai perder nada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!